E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Logad aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Não critica, quem fala na net e não faz, aqui nós chamamos de prato. Já acabou, já acabou, só paga o verso, sem ter calor, faz seu rô. Sem ter calor, amigo, tem que te ensinar, cê rima há mais de 10 anos e eu vou ensinar a contar. Aí rapaziada, perdoa a vacinação, xingando quem tá na internet, fica bravo com ele não. Ó, faz o seguinte, faz o substantivo, vem pra ondeia e vem ver ele apanhando ao vivo. Vem ver ele apanhando ao vivo, cês arrombado, mas vocês nunca vão ver eu apanhando pro grado. Ele rimou mais que eu, é que eu sou um pesadelo? Qual foi? O grado tá pagando o seu cabelo? Não, o grado tá te dando um couro e você tá achando que cê é o rapazouro. Eu nunca vi o cabelo do bolo e nem meti a mala, mas se quiser eu pago o tratamento da sua cara. E só quero ver você pagando o meu nome aqui, porque cê sabe que eu servindo vai sufrir. Cê sabe o rima no momento e pra você eu vou pagar, é só seu emagrecimento. Não precisa pagar não, que eu tô tranquilo, eu prefiro assim ser bem coidão. Melhor do que você, que é um vacilão. Não arruma nada, eu não pertenço pesado, é pesadão. E esse que é o pesadão? Coitado, eu sou muito mais bigão. Para de caô, você que... Ah, caralho, cê nem faz o seu trabalho. Tem que gostar do bigão mesmo, que é da periferia. Que ele é um big mais que ser um big patifaria. Mas o poder, rapaz, façam assim. Se você for levantar, faz o banheiro, começou a dar e causou uma turbulência. Não falei tudo no meu ataque. Eu lembrei agora lá da área de embarque. Geralmente embarca quem tem pão, quem tem dinheiro. Passageiros com 300 dentes, embarca o primeiro. Mentira, isso é vacilo. Primeiro vai criança, primeiro vai menino. Primeiro vai quem tem bicho, menos quem tem estilo. Mas primeiro de tudo vai quem tem mais de 300 quilos. E... Não é mentira, não é real. Não existe acerto preferencial. Você ficou no primeiro banco, meu parceiro. Que o piloto falou, quem for mais feio, morre primeiro. E se é mentira sua, tá ligado que cê não é nenhum nerd. Você que foi na frente, mas caso o avião batesse, seu peito servindo é vergonha. O Airbag sou eu. O avião se empapidou. Agora vocês entenderam como a cara entrou. Mas venha morrer primeiro e ser eterno. Falou que você morrer primeiro, porque você é o primeiro a escutar o capeta do inferno. Ah, você falou primeiro a morrer, mas veio. Você não vai primeiro, porque senão o inferno vai ficar cheio. Ah, antes eu falo pra você como é que é a treta. Seu peito que vai guardar o capeta. De novo você reparando o efeito de homem. Eu já falei, Johnny. Tava inveja, põe silicone. E quando você chegou no inferno, foi uma aparição. O capeta foi embora, sob nova direção. Cê vai pra vala, carreira solo. Nesse mate, pra matar o mala. Tudo bem, né meu mano? Nessa improvisação. Já lido o bloco, sabota do clube. E hoje eu te mato sem parar do canão. Paro lá, pega o canão logo. Não falo no capão, rezando. Fuma no húmus, cria, dando rolê. Você não tá animado, minha correria ainda se com o seu ombro. Você falou de mala, você tá de gracinha, maluqueu. Hoje cê vai dentro da mochilinha. O C.E.T. aqui é o ganheiro, eu tô o big bagunceiro. Cê manda de camarada, a Lombança já tá no hip hop de miliano. Tem os MC que paga de agressão de mulher e os amigos passam pano. E isso mesmo que eu vou te batendo, eu sou como um padrão de veranda. Você apoia a Lombança, então sou o Benito e te limpei com flor e preta. Quem é gris de mina, toma chato e quatro quina. E quem não chega e manda verso, mas amassa, mano, é chato e quatro rimas. O, 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 o. Favela, é nessas e outras, Johnny, que você deu grela. Sabe por quê? Cê não tem cadência. Não pago de favela, eu fico quieto, pois ela tá na licença. É isso aí. Foi mal, rapaziada. Depois dessa eu tive que rir. Cadimarola, nunca pisou na facada, nem pauta, nem põe joga bola. Cê falou bem, vai, não é competente. Tive que rir, vou dar um soco e pagar o tratamento do seu dente. Amém. O seu estrago, enquanto eu fazia cima na boca, já nasceu outro. É verdade, meu mano, que eu nunca apanho. Nasce cinco dente a cada batalha que eu ganho. Eu vou ganhar pela segunda vez. Tinha um no céu da boca. Agora vai ter seis. Agora vai ter seis. A ideia é louca. Espalha de bagulho que você gosta na boca. Meu mano, calma não e louqueza. Eu quero vender por seu talho. Não é dessas duas cabeças. Espalha de dente de boca. Essa aqui é improvisada. É o que tem na boca. Você que coloca mais parada. Tá ligado? Dentro da sua casa, você veio amassado. Rapaz igual a bola, igual a bola. É só de um ala, só de um ala. Meu mano, sabe que agora eu sou sacai. Falou um monte de bagulho, mas já vi que tu neve cai. Oh, sei que é falado grande, meu mano. Só que você sabe que você é muito amassado, improvisado. Você é ganado, cara. Não, você é ganado. Você sabe, mano, que você vai ser amassado. Então, espera. Meu mano, sabe agora que você tá de cá pegado. Só ganhou do grande, porque eu sei do Pix com o jurado. Oh, 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 oh. Aquela refém é nois sabe, mas nois arrebaixa. Vamos mandar mais as rimas. Eles querem curtir o clima. Já sabem fazer o show. Deixam-se não vir pra cima. Eu te derrubo na chuva de couro. Desse jeito eu não tenho. Vai mais do meu desempenho. A vida não é desenho. Ai, meu parceiro. Cheio dando 100%. Desse jeito eu não vou ser que você vai ver. Mano, o namorado não vai se foder. Vai me deixar no chão. É o deitado, tô rimando mais que você. É o deitado, tô rimando mais que você. Se tá ligado, a luz não vai tentar. Tá ligado, ouvindo a palavra. Você sabe, meu mano, eu vou te exterminar. Você veio falando que eu vim rimar só o pó. Até porque, parceiro, não tem como eu te responder. Se você não ataca, eu já rimei bem mais contra você. Já fizemos batalha melhor e derramou suor. Eu sei que já temos o próprio corre e próprio beão. Mas, aê, parceiro, eu me esforço pra entender. Mas se você não dá o ataque, eu sou incapaz de responder. E agora sei que atacou. Mas, ao invés de me atacar, do outro round reclamou. Não tô entendendo. O seu talento tá ausente. Ao invés de fala do passado, conserte isso no presente. Pra ver que eu não sou igual D'Artagnan. Eu resolvo as perdas hoje, freestylero no amanhã. Se fosse amanhã, eu sou verdadeiro. D'Artagnan ficou em quarto. Te matei com três rimas. Três boqueteiros. Vou te explicar um conceito pra se tornar um campeão. Time que tá ganhando não faz a substituição. Por isso que eu reclamei. Porque os moleque é liso. Rima melhor você e corre atrás do prejuízo. Eu tô fazendo. Cê não tá vendo? Por isso que agora meu parceiro de talento tá devendo. Cê não entendeu que cê ficou paco? Faça a substituição. Porque eu sou técnico e confio no meu taco. Demorou, só que agora cê já vai perder. Com certeza sabe que cê não tem pra desenvolver. Bota o seu terno e vê se cê entra na prorroga. Fica de técnico, jogador. Técnico não joga. Mas opina, por isso é professor. Se cê não entender, sua índia é estrelinha e sente dor. Só que meu time é foda e não deixa eu explicar. As rimas que tão no banco são melhor que a titular. Demorou? Pode falar isso. O que cê acha? Só que seu pensamento é trancado dentro da caixa. Ele é um professor, só que ele não é ligeiro. Pega o seu cadeirinho e dá faixa pro artilheiro. O rendimento em rimas verdadeiras. Jogo descalço pisando na lama. Imagina o que eu faço se tem uma chuteira. Cê vai ter que me entender. Por isso que agora meu mano eu causei uma ferida. No pé eu uso uma mercurial colorida. Enquanto eu apago a cor da sua vida. Ó, vou te explicar uma parada até pra você não ficar no lamento. Usa uma cara só. Não tem como você ser da varja e ser o imbapê ao mesmo tempo. Vou te falar, é assim que vai ficar. Tá ligado que eu vim lá da periferia. Com muita sabedoria. Eu sou o Neymar. O lema é ousadia e alegria. Cê acha? Que o imbapê veio de onde? Por isso que agora tua casa cai. Só tem um jeito de não ser da varja e ser o imbapê. Se o nome do empresário for meu pai. Que é o seu caso já que você é o Neymar. Por isso que seu rap não repercutiu. Traz a copa lá pra nós. Opa, eu me encostei no pé na saco e ele já caiu. Demorou só que você só fosse idade. Eu me encostei no pé na saco e já caiu na realidade. É assim que vai ficar. Tá ligado pai? Que agora eu já te arranco. Fala do Neymar enquanto ele tá caindo. Cê não caiu no campo enquanto ainda tá no peito. E a mais. Eu não vou ser o imbapê. Não mudei de personagem, digo pra você. Eu faço uma rima muito louca que eu garanto que nesse chão o teu corpo agora eu vou estender. Você vai ter de me entender. Por isso que agora na tua frente eu tô rimando. Eu tô jogando igual Vinícius Júnior. Enquanto cê replama eu continuo bailando. Essa daqui é a Levi's QMC. Mas você sabe que eu sou do tanque. Era a rainha do tio Lala. Agora não tá nem no ranking. Eu sou a mina levada. Só que antes eu passei oito meses na temporada. Então você me respeita. Agora prepara. Me subestimone. Agora vai tomar na cara. Você é rei do tanque. Agora é bola. Quem é o rei do tanque perto da rainha do tio Lala? Essa aqui é pra espero. Você que falou que ia levar de dois a zero. Aí meu parceiro. Esse é lá rimar. Ai caralho. Pelo visto tu sabe contar. Marinha do tio Lala. Você tá de gracinha. Olhando pra você. Eu prefiro a Nevilzinha. Prefiro a Nevilzinha. Essa é pra você ter. Mas fala aí com quem é a mina que representa a CP. Você quer a Nevilzinha? O seu chacota. Vai gostar. Nevilzinha. Aqui é o busco. R.J. Aê deixa eu falar. Como é que é. Você sabe que agora você vai voltar de ré. Qual a mina que representa? Então aprenda. Não tem você. Tem a Niski. Também tem a Ravena. Eu disse aqui. E tinha medo desse leve. Até a Ravena fala que é carro-chefe. Tem várias mina parceiro. Agora some. E lá do R.J. É só o Neo e não o Johnny. É só o Neo e não o Johnny. Tô tranquilão. Tô bem com o mano representando essa geração. Porque você sabe mano. Que eu sou sagaz. Eu já tô nessa geração. Há dez anos atrás. Há dez anos atrás. Esse que é o legado. E de dez anos a caixa de piada aposentado. Essa que é a vida. Aqui na moral. Você não é meu rival. E sim quem tá no nacional.